Continuo aqui no BBB da classe C com 21 youtubers e eu tô com a Luara Barcaro que tem uma história incrível. Ela vem de brigadeiro na rua e sempre me perguntam histórias assim de brasileiros que vêm pra cá pra eu contar mais. Vocês não podem perder, hein? Já conto já. Então me conta, Luara, como que você veio pros Estados Unidos? Como foi toda a sua história? Eu morava em São Paulo. Eu tô um pouco rouca, gente, desculpa. É a mulher eufórica, entendeu? Nunca vi uma mulher com tanta energia. Ela não bebe, mas parece que ela bebe mais que todo mundo junto. Verdade. Eu vim no Brasil, eu já morava um pouco sozinha, longe da família. Eu tinha o sonho de vir pros Estados Unidos, mas eu sou de uma família muito pobre. Eu nasci numa favela em São Paulo e eu não tinha condição. Então todo mundo colocava na minha cabeça que não era possível, não era possível. Desde a época que eu dançava. Eu tinha... Sofó dela, gente, ela nem sabia. E aí eu fui e falei, eu vou pros Estados Unidos. E aí eu dei meus pulos, me virei, nunca tive preguiça, corpo mole. E cheguei aqui nos Estados Unidos sozinha, sem família, sem mãe, sem pai, sem ninguém. No começo foi muito difícil. Eu passei necessidade, eu não tinha dinheiro pra pagar meu aluguel aqui nos Estados Unidos. E ou eu comia ou eu pagava o aluguel. Aí o que eu fiz? Comprei uma caixa de miojo. E aqui a caixa de miojo é baratinha. Vem tipo 20 e poucos miojos e é tip, né? Muito barato. E comecei a sobreviver. Café da manhã, almoço e janta de miojo. Miojo. E ninguém no Brasil sabia. A família tá tudo bem, tá ótimo. Postava uma foto bonitinha na internet. Isso acontece muito, né? As pessoas vêm pra cá com a cara e a coragem, às vezes não tem condições e deixam a família despreocupada achando que você tá bem, né? Aí eu trabalhei de limpeza, de muitas coisas e não me pagavam, me enrolavam. Não é sempre assim, mas eu tive azar. Até que eu falei, cara, eu preciso me reinventar. Eu fui trabalhar na construção civil, feminina, tem tudo no meu Instagram, foi super legal. E comecei a ganhar bastante dinheiro. Conta pra gente, o que você fazia na construção civil? Eu fazia coque, que passa na porta pra ficar aquele ovãozinho, lixava a parede, pintava, tirava a terra pra eles fazerem aquele piso do lado de fora. Trabalhos que a gente acha que é de homem, né? Uhum. E ganhava bem. Aí juntei o dinheiro e falei, vou começar a trabalhar pra mim. Aí fui no YouTube, procurei, vou trabalhar do quê? E veio o brigadeiro. Aí fiz brigadeiro e fui pra rua vender. Quando eu fui vender na rua, foi tão boa, tão boa, que tipo assim, eu fiz 238 dólares em duas horas e meia, três horas. Uau! Aí nunca mais parei. Hoje eu vivo dos brigadeiros. Tem dia que eu faço 450, 380, sozinha. Tem duas garotas agora que trabalham pra mim. Empresária já. Já comprei dois carros com o dinheiro do docinho. E eu pago aluguel, casa, tudo, tudo, tudo meu é do dinheiro do doce. E agora que eu virei YouTuber, que meu canal bombou por causa do doce também. Tem tempo, né? Em três meses, meu canal foi pra quase 100 mil. Exatamente porque quem é de verdade sabe quem é de mentira. E eu comecei a postar minha verdade. Eu não fiquei postando, ah, eu tô no barco, eu tô rica, tô comprando. Não. Fui pra rua e mostrei as minhas raízes brasileiras. Que a gente é corajoso. Com certeza. E não só essa garra que ela tem de força de viver, de alegria. Ela tem uma história muito triste, né? Com a sua família. Eu, no Brasil, eu morei no orfanato porque a minha mãe, ela é desestruturada. E infelizmente ela tava drogada uma certa vez. Eu tinha quase 12 anos e ela tentou me matar. E eu fui parar num abrigo. O conselho tutelar me tomou dela. E mesmo assim eu não parei de sonhar. Eu tenho várias catrizes no corpo. Eu te mostrei, né? De corte. E mesmo assim perdoei minha mãe porque o amor é o vínculo da perfeição. Eu amo a vida dela. Deus usou o útero dela pra me gerar. E eu não estaria aqui se Deus não tivesse me feito no útero dela. Então eu perdoei. Eu oro pela minha mãe. Eu nunca conheci meu pai. Minha mãe também não conhece meu pai. Então eu tinha tudo pra ser uma drogada. Eu via droga dentro de casa. E eu me separei. Eu falei, eu vou ser diferente. Eu vou ajudar as pessoas. Que é o intuito do meu canal. E minha vida também. Então eu não vejo tempo ruim pra nada. Pra mim tudo tá bom sempre. O tempo todo. E a história que aconteceu com a sua mãe de abuso, de violência, né? Se repetiu com você. Às vezes a gente entra num relacionamento, a gente acha que é... A gente aceita muito, por exemplo, tudo que você passou com a sua mãe. Às vezes você tá acostumada com aquela relação. E você, com o relacionamento de homem e mulher, você acaba aceitando algumas coisas? Porque você teve esse relacionamento com a sua mãe difícil? Não, tipo assim. Eu sou uma pessoa bem assim. Se eu vejo que a pessoa é boa pra mim e é uma pessoa do bem, eu sinto muito no meu coração, sabe? Eu me aproximo e fico bem. Quando eu vejo que aquela pessoa... Eu sinto no meu coração, parece que é tipo uma intuição. Eu diria desse alimento. Eu me afasto da pessoa e tudo mais. E diante de tudo que eu já vivi, eu só tirei uma lição. Todas as coisas cooperam pra o bem daqueles que amam a Deus. E de alguma forma você vai tirar uma experiência daquilo. Com 9 pra 10 anos de idade, eu fui abusada sexualmente. E eu relatei isso tudo no meu canal, exatamente porque ninguém acreditava que eu era a vítima depois que eu tive coragem de contar. Ah, mas por que você demorou tempo pra contar e tudo mais? Mas por que eu tinha que ter coragem? Eu era uma criança, entende? E eu venci isso também. E você morava com seus pais? Morava com a minha mãe verdadeira ainda, na época, porque eu fui pro abrigo quando eu ia fazer um dos 12. E a pessoa usava droga pra minha mãe, bebia com a minha mãe e tentou abusar de mim. E eu era criança. E falou pra mim que se eu contasse pros meus pais ia me matar. Então imagina a situação que eu fiquei. Uma criança. E eu escondi. Aí depois de grande, eu tinha medo de homem. Eu dei meu primeiro beijo com 18 anos. E quando eu tive coragem de contar, a primeira coisa que a família falou pra mim. Ué, mas você veio falar isso agora, por que não falou antes? Eu não acho que isso é verdade. Então assim, o estuprador, ele tá certo na cabeça. Entende? É tipo aquilo assim. Ah, a fulana foi estuprada 2 horas da manhã, mas a culpa é dela, porque 2 horas da manhã ela tava na rua. Então sempre as pessoas vão tirar a vítima da história e pôr o vilão como vítima, sabe? É uma coisa de louco. Gente, apesar dessa história toda que ela tem de escura na vida dela, ela tem uma alegria tão grande. Foi muito bom te conhecer. Ela contagia todo mundo que tá ao redor. Ela faz a festa. Não precisa de animadora não, entendeu? É só chamar ela, você já pode ter mais uma outra profissão aqui. Animadora de festa. A animadora de festa, que a mulher tem uma energia e um furacão. Verdade. Furacão 2000. Furacão 2000. Espero que vocês tenham gostado dessa história de sucesso, dessa mulher maravilhosa. Não esquece de curtir esse vídeo da Ju. É, com certeza. Compartilha, porque alguém pode ser abençoado por esse vídeo. Ela é uma mulher incrível, gente. Ai, obrigada. Fala do seu canal. Ah, deixa. O link vai estar aqui embaixo do meu canal, que vai ajudar vocês bastante. Eu ajudo técnicas de venda, como você sair da miséria e realizar os seus sonhos. É como se fosse um canal coach, mas tem muitas coisas legais. E o meu Instagram é arroba luararenasci. Isso aí. Então curte esse vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho para receber todas as novidades. E a gente se encontra semana que vem com mais um Vida de Mulher. Ela é muito fofa, gente. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.